Bala galera, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui no canal do Nerd Rect, eu sou ele, então você que não vai receber vídeo, deixa o like pro lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho galera, bora deixa aqui like, rumo aos 23k e JRP, carta ao Zef Sand, JRP, 4 minutos e vende, galera não trouxe, lançou um, na verdade lançou sexta-feira o som galera, mas muitos ocorridos aconteceram sexta, é no sábado e domingo, então mas agora estou de volta com tudo pro canal e mano, já estou preparando uma psicológica pra esse som mano, porque é uma das cenas que eu chorei muito e a história ali, o passado do Sand ali com o Zef ali é um negócio muito emocionante, quando o Sand se despede do Zef pra ir embora, mano eu chorei tanto no anime quanto no live act, olha que o live act não tem metade do peso do anime mas eu chorei até no live act, não sei se vê como que, só de lembrar da cena do anime e é isso mano, então bora pra essa carta aí que mano, respira e salvamos com a gente e roda bem voltando galera, só bora lá pro som, ajustar o fone que é, nunca vou estar tudo desarrumado mas foda-se, deixa assim mesmo, bora lá, carta ao Zef Sand, JRP, acabei de tomar banho então a melodia já está teça aqui né, mas agora, mano, olha a extensão, o baio das ondas, né hoje parei pra observar o mar, e o quão distante pode me levar, isso me faz ver, que não importa o tempo, vou reencontrar você nossa, mano, a gente tava sozinha mano, que foda tua fome um dia pode me levar, quando o mundo esqueceu que eu estava lá, você me chegou, não me deixou morrer, nem sei como agradecer olha mano, o negócio da comida, mechava olha mano, que legal tudo a comida mechava a comida mechava olha a minha passada dele olha a minha passada dele olha a minha passada mas você me acolheu, me ensinou tudo que sei olha a minha passada Tudo eu devo a você Lembro que eu chorei O desespero me venceu Sei eu te julguei E você só me protegeu Teve que mentir Por mim quase morreu Estou aqui Foi por causa de você Ótimo Lembro que eu chorei O desespero me venceu Sei eu te julguei E você só me protegeu Teve que mentir E por mim quase morreu Estou aqui Foi por causa de você Juro que tudo isso Não será em vão Nem que eu rasgue os mares Com minhas próprias mãos Encontrarei o álbum Em pó de nossos corações E até lá não irei morrer Morrer Zé fiesta cá Escrevo pra você Encontrarei o álbum Em pó de nossos corações E óbvia lá Não irei morrer Zé fiesta cá Escrevo pra você Mano Caralho Caralho Eu falei que eu tô Nossa mano Mano Essa letra Galera É gente A família A família Quem acolhe Muitas vezes a família Quem acolhe E não quem A de sangue Entendeu? Muitas das vezes Na verdade as vezes é a de sangue sim Mas tipo assim Não é o que Que te consegue Tá ligado? Porra Pode ser a de sangue Mas a que te acolheu Acima de tudo E não só a que Te deu a luz Tá ligado? Porra mano Gente Caralho mano Porra mano Eu falei até Achei que eu ia chorar Mas eu chorei Mas tô Mano Chorei de felicidade Com uma música mano É uma tristeza Ao mesmo tempo que eu Sabe Se fosse uns meses atrás Seria só um choro de tristeza Sabe? Mas hoje Eu parando pra ver tudo mano Ela não ia querer isso Tá ligado? É porque que acontece galera Eu fui abandonado pela minha mãe Minha mãe de sangue E tudo mais Quando eu era bebê E quem me acolheu Quem criou eu Foi minha avó E meu avô Mas principalmente minha avó Galera Tudo que eu tenho Meu primeiro computador Que eu tenho até hoje Que é por onde eu gravo os vídeos Inclusive eu tenho que trocar Mas até hoje eu penso assim Trocar ele mano Porque é uma coisa que ela me deu E minha... Quem me criou Minha avó Que eu chamo de mãe Ela faleceu esse ano Quem conhece aqui no canal sabe Eu já falei que minha mãe morreu esse ano Só que na verdade É minha avó Que praticamente É minha mãe Porque enquanto minha mãe me abandonou Quando eu era bebê Minha mãe me pegou Minha avó me criou Me pegou a guarda E me criou Ela deu tudo pra mim mano Mano Ela já era doente Tudo mais E mesmo assim ela criou eu Com salário mínimo As coisinhas Ela nunca deixou faltar nada pra mim Roupa Sempre foi ela que comprou Roupa Mano As coisas que eu precisava Mano Tudo que eu tenho assim Foi ela que correu atrás pra mim Tá ligado Tudo que eu precisei de infância Qualquer coisa mano Até coisas que nem tinha necessidade Ela ia lá e não pensava duas vezes e comprava mano E Depois de uns anos ela foi ficando debilitada E conforme eu fui crescendo Eu já entrei na adolescência Eu passei mais a cuidar dela do que ela de mim Então eu entrei na adolescência Já cuidando dela E tipo assim Ela cuidou de minha infância inteira Foi ela que me quis Quando mais ninguém me quis Nem minha própria mãe Tá ligado E tipo Ela que me cuidou de mim Tá ligado Fez tudo por mim Então quando eu entrei na adolescência Ela foi ficando já numa idade frágil Eu fui cuidando dela E cuidei dela até praticamente o fim mano Porque mesmo eu vou Mudando pra cidade Me afastei Eu toda semana tava lá cuidando Fiz o que eu podia O impossível e o impossível Pra cuidar dela e tudo mano Amor de mãe mesmo que eu tive por ela Mais do que mãe Tá ligado E é isso Ela faleceu esse ano Uma semana e meia antes do dia das mães Foi o mais duro pra mim ainda E mano essa letra é forte E eu fui Mano Você vê né Ele não O Sanji não foi acolhido O próprio pai rejeitou tudo Mas Ele encontrou o Zef Que por mais que não fosse nada de Sanji Dele nada Acolheu ele E tipo assim Deu um lar E ele se tornou o verdadeiro pai dele mano Isso aí é forte demais E deu tudo que ele precisava E tava lá pra ele Principalmente carinho e amor mano Mano E as vezes isso não tem preço Tá ligado E é isso mano Achei que ia chorar Achei que ia me remeter a minha mãe Só os lados ruins Mas mano essa letra Só o lado bom Tá ligado De tudo que o Zef fez pra ele e tudo mais Toda essa relação Então Começo a ver por outro lado Agora que já passou alguns meses Eu não fico mais só no luto Tá ligado Eu tento lembrar dos momentos bons Que eu passei com ela Tentar guardar só as coisas boas Que ficou não lembrar dela no hospital Lembrar as noites que eu passei com ela Até a semana que ela morreu As noites que eu posei no hospital Do hospital ia pro trabalho e tudo mais Voltava e posava de novo Os momentos que ela tava já acamada Não Tem que lembrar os momentos dela rindo Os momentos dela feliz Os momentos bons que eu tive com ela Tá ligado Porque ela me deu tudo o amor que eu precisava E é isso É isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Já deixe que o like mandou esse som Tocou mano JMP mais uma vez Fazendo um som que Que pega no ponto fraco da gente Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto E falou E assim Tocou 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 Obrigado.